Que tal passar uma temporada no Japão, nos Estados Unidos ou até na Hungria? A chance pode vir de uma das bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. Um recado importante para você graduando da PUC Goiás. Estão abertas chamadas para o programa Ciências Sem Fronteiras. E quem conta mais para a gente é a professora Maria José de Faria Viana. Professora, em resumo, o que é o programa? Trata-se de uma iniciativa de mobilidade estudantil, coordenada e fomentada pelas agências nacionais CAP e CNPq, que busca oportunizar, pela primeira vez no país, a oportunidade aos alunos de graduação para que vivenciem a experiência de complementação dos seus estudos no exterior. Como isso pode ajudar no currículo do aluno, de forma também na formação dele? É indiscutível como essa experiência enriquece a formação pessoal e profissional do aluno. Primeiro por familiarizar-se com outras culturas, diferente da brasileira. Mas eu diria que, fundamentalmente, do ponto de vista acadêmico-científico, certamente acrescenta nesses alunos muito. Porque, além das aulas que eles assistem e depois virão buscar equivalência nas disciplinas dos seus próprios cursos, esses alunos têm tido oportunidade de vivenciar experiência de pesquisa, na extensão, estágios nas suas diversas áreas de conhecimento. O próprio relatório encaminhado por esses alunos, porque nós já temos alunos retornando, tem demonstrado quanto essa experiência tem sido rica e de um grande aprendizado para os nossos alunos aqui da PUC Goiás. E quais são os critérios de seleção? Sim, nós trabalhamos com critérios definidos pelas agências, CAP e CNPq, e essas agências insistem muito para que os critérios sejam, primeiramente, além da proficiência do idioma, porque esse é o grande ganho também dos nossos alunos, eles estão sendo obrigados a se familiarizar mais cedo com o idioma do país que escolheram, mas também que tenha mérito acadêmico, que tenha um desempenho acadêmico de excelência para que sejam classificados. Agora, internamente, essas agências dão autonomia, concebem essa autonomia que é das universidades, para que elas definam internamente alguns critérios. Então, nós temos, além do domínio de proficiência, esses alunos são submetidos a exames rigorosos do idioma, esses alunos, nós temos uma comissão que nos assessora nesse processo de estudo e avaliação, e nesse processo nós avaliamos histórico escolar dos alunos, para ver o seu desempenho, não é? E nós fazemos, na verdade, uma pré-seleção, porque juntando todos esses requisitos, quem de fato faz contato com a universidade de destino, a universidade estrangeira, e em contato com os institutos que representam essas universidades de ensino e pesquisa, é que definem pela qualificação final dos alunos, e inclusive comunicam esses alunos que foram aprovados.